MÚSICA 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 Tire, 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 tire Mais amor e tanta felicidade Eu lhe posso acreditar E se enganche, é como engana que eu gosto Meu destino é quase a sonhar Baila, 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 ei Baila, baila, aras Vou por aqui de uma entrada E sempre cantarás Baila, baila, ei Baila, baila, aras Vou por aqui de uma entrada E sempre cantarás Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mais amor e tanta felicidade Eu nem posso acreditar Mas se eu retomou em nada que eu gosto Teu destino é fazer sonhar Pai na Pai na Rei Pai na Pai na Rás O toque de uma lindada Sempre cantarás Pai na Pai na Rei Pai na Pai na Rás O toque de uma lindada Sempre cantarás Pai na 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 P Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.